É, você consegue prever, não prever, né, porque prever não é uma coisa de previsão, é uma coisa que todo mundo tem aqui, mas nem sempre funciona, que é você conhece alguém e você fala, ih, essa pessoa não é boa. Isso ocorre direto. É. Inclusive hoje mesmo ocorreu isso, porque assim, eu sou muito coração, então eu falo que eu sou 100% coração, minha razão fica bem longe. Tem casos que eu bato o olho, eu falo, meu Deus, essa pessoa é assim, assim, assado, não vai dar certo nisso, 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 sabe que depois, ai, mas coitado, né, vou dar uma chance. Então depois de 6, 7 meses ou um ano, tudo que eu tive naquele primeiro flash ali, tanto pela minha evidência quanto pela minha audição, ocorre. Então eu hoje mesmo, né, em casa, hoje de manhã, eu disse que eu vou começar a me policiar mais, vou tentar pelo menos, porque eu sou muito coração. Então eu sou daquele tipo assim, meu príncipe, eu não aprendi, acho que não vou aprender tão cedo, eu já tô com quase 50, né, mas a pessoa hoje, se fizer um mal hoje pra mim, eu vou ficar muito magoado com você. Mas se amanhã você bater na minha porta, literalmente eu vou esquecer tudo que você me fez, eu não vou lembrar de nada e vou te ajudar novamente. Então isso, de uma forma é bom, de outra não. Por quê? O erro serve pra adquirir o aprendizado. No meu caso, eu nunca aprendo. Porque os erros que vêm de decepção, de traição, muitas pessoas que entram na minha vida traem, ou me magoam, ou fazem coisas que na verdade, pra decepção, como se fosse assim, seria pra gerar como aprendizado na minha vida. Eu tenho a dom do esquecimento. Então eu perdoo com muita facilidade. Eu não sei se isso é ruim, né, eu falando até mesmo de mim, se isso é ruim ou se é bom. Porque eu tenho essa facilidade de não ter o ódio e nem a mágoa, a ponto de deletar. Mas, na pergunta que você me fez, o ideal é você lembrar. Porque o erro é ter o aprendizado. Então, de repente, o Bastião, ele veio aqui, ele fez o mal, ele te traiu. Amanhã ou depois você vai querer ele aqui de volta? Não. Então, por quê? Ele vai repetir as mesmas coisas. E isso é fato, né, espiritualidade. Automaticamente a pessoa vai repetir as mesmas coisas. Porém, eu entro sempre na doação. Mas os erros entram como aprendizado. Certo. Antes da gente ir, porque eu ia fazer uma pergunta muito parecida depois, mas como a gente entrou nesse assunto, e quando a pessoa que chega precisando de uma ajuda, ou até de um direcionamento, tem intenções ruins. Ela quer adquirir essa informação para fazer coisas ruins. Como que lida com essa situação? Então, nessa situação, se você tiver uma intuição boa, você vai logo fixar tudo isso e o seu coração vai apertar. Nossa, a pessoa veio aqui e me pediu uma ajuda, mas eu estou com um aperto no meu coração, então eu não sou médio. Independente de você ser médio, você vai ter a intuição, o coração vai apertar, automaticamente o teu coração vai fechar. Então, isso já é um alerta para você. Então, a espiritualidade dizendo, ó, cuidado. Porém, nesse ponto aí, quando deu esse aperto, você pode determinar se você é uma pessoa razão. Opa, não vou pegar não. Meu coração está estranho. Eu não gostei da energia daquela pessoa. Agora, se você é emoção, você vai ter essa reação, mas você vai agir ao contrário. Quando aquele santo não bate, né? Você já fica meio... Isso é fato, bebezão. Você bateu o olho, viu algo de errado, respeita. O que você sempre tem que respeitar é a primeira impressão. Porque após essa primeira impressão, aí já vem a mistura. Já vem aquela mistura toda. Aí já vai te confundir mais. É, o Humberto sempre fala, sempre vem de quem a gente espera. Então, eu acho que é um bom jeito. Sempre vem de quem a gente espera, assim, né? Alguma coisa que você está... Você fala, esse cara é esquisito. Aí acontece uma coisa, você fala, putz, eu sabia que era, né? É premonição. É intuição. Onde todos nós temos isso. Cada um mais aflorado. Mas a pergunta também que você fez, significa se deve ajudar ou não essa pessoa, né? Se dá informação. No caso, você tem... Espiritualmente, no meu lado espiritual, eu ajudo. Então, eu sou voltada ao lado espiritual. Então, pode ser um bandido, um ladrão, um traidor. A minha função é o quê? Ajudar. Então, eu não posso julgar. Porque o meu papel é diferenciado dos seus físicos. O meu é ajudar a pessoa, seja ela quem for. Então, a gente não pode olhar quem. Isso é muito nato em mim. Isso é muito enraizado dentro de mim. Então, por mais que eu sei que aquela pessoa já me traiu, já me decepcionou, e hoje está batendo na minha porta de novo, eu ajudo, lado espiritual. No físico, né? No caso, vocês têm que ficar atento. Porque você já não tem essa missão espiritual de ter que engolir aquilo ou ter que suportar aquilo. Ou ter que ensinar aquela pessoa o que é certo e o que é errado. Então, no lado físico, o ideal é vocês terem sempre a precaução e seguir a intuição. André, eu tenho uma pergunta quente para a Wanda aqui, mas eu aposto que tem muitas perguntas aí. Tem. Então, manda bala, meu. Então, bora continuar as de hoje aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho